Oito, zero, zero, sete Acho que pegou algo, beleza? Tá pegando a estrutura aqui? Tá, tá Tá, tá Ok Ok Meus amigos do blog Delcio Costa Estamos aqui no tiro de guerra de Podol Zero, oito Zero, zero, sete Estou aí com toda a história Com o Tivinha de Podol Formou muita gente Aqui está a disciplina, a orientação Para o resto da vida Eu começo agora com o subtenente Antônio Satisfação eu tenho aqui no blog Delcio Costa E os trabalhos aqui Como é que estão os subtenentes? Satisfação eu tenho aqui É uma satisfação ficar aqui também Poder falar aqui contigo Aqui nós estamos aqui com a turma De atiradores De cinquenta atiradores Uma turma única Que estão aí no período de instrução Que é iniciado no dia primeiro de março E vão terminar no dia trinta de novembro Nós estamos aqui na fase agora de instruções para eles Antes do acampamento que eles vão ter em julho agora Em São Luís Então estamos nessa fase ali de ambientá-los eles Para esse campo que vai ter de instrução básico Em São Luís juntamente com o tiro de instrução básica que eles vão ter Então graças a Deus estamos aí conduzindo da melhor maneira Passando valores para eles Disciplina, hierarquia Para poder inserir eles aí na sociedade Bem melhor do que eles entraram Então esse é o nosso objetivo Transformar cidadãos para a sociedade Verdadeiros líderes Munícipes E que possam ajudar a sociedade podoense da melhor forma possível Sr. Tenente, Antônio Além desse objetivo, desse intento Quais são os outros objetivos do tipo de guerra do Codó 08-007? Também a gente forma aí uma reserva De segunda categoria do Exército Um tempo de defesa territorial O Codó está incluído ali E a gente tem essa reserva tática aí Para defender o nosso território nacional Então é um dos outros objetivos Formar os reservistas de segunda categoria Aí para o nosso Exército Brasileiro E se a solidariedade Que o que quer contribuir Com o município E com outra situação Como é que funciona isso? Além das nossas atividades aqui A gente dá um apoio aqui Para as secretarias do governo Todas as solicitações Porque aqui é um tiro de guerra Aqui na cidade É um acordo de cooperação Que existe entre o Exército e o Município Então o Exército ele entra com a parte de instrução E o Município ele entra com a vida vegetativa Do tiro de guerra É o interesse do Município em ter o tiro de guerra Então existe essa parceria Em contrapartida A gente dá apoio ali também Além dessa formação Desses jovens Dos jovens atiradores Que dá apoio a essa secretaria Sempre que elas solicitam ali Em alguma atividade Que vão ter A gente está dando esse apoio aí Até mesmo para crescimento dos atiradores Quais são as atividades exercidas aqui? Dentro do que tecnicamente falando Aqui são as instruções Aqui que a gente dá ali no nosso dia a dia A nossa atividade começa às 5h30 da manhã A gente tem as instruções de Ordem Unida De FN, Treinamento Físico Militar Instrução Básica de Tiro Instrução de Progressão de Urna De Camuflagem São instruções militares Que a gente passa para ele De Defesa Territorial Controle de Distúrbio Ponto Sensível Então são várias instruções Construção de Abrigos De Armadilhas Então tudo isso vocês vão ver De Orientação Orientação Noturna Orientação Diurna Marcha para o Combate Então são diversas instruções Em que a gente vai dando no dia a dia Quando chega no final do ano A gente fecha um ciclo de instruções Onde eles vão ter uma formação básica De um soldado Quando o senhor fala em formação Realmente como é que o jovem chega aqui E depois daqui Como é que ele sai? Eles chegam de uma maneira Como é que a gente pode dizer assim? Eu falo isso é porque Cada um vem de uma origem De uma situação social distinta Diferente Vem de um lugar, né? São, são, são Mas as atletas Eles chegam assustados Não sabem muito bem O que lhe esperam pela frente Mas da maneira como eles vão chegar A gente vai ambientando Ambientando eles E A gente usa um tema assim Bisonho, né? Bisonho é uma pessoa inexperiente Eles chegam bisonhos E quando saem Saem verdadeiros cidadãos Muitos Chegam assim Sem o norte Não sabem para onde ir Para onde vou Como eu vou Quando eu vou E a gente tem que direcioná-los Canalizá-los Para uma formação Para a sociedade Em busca de melhores condições de vida Em busca de emprego De uma formação De estudo Em que ele não deve parar Sempre seguir em frente A gente tem um foco, né? Tem um foco A gente tenta Achar cada um Tendo o seu foco Então a gente tenta Buscar esse foco De cada um Em que eles tentam Achar o seu E seguir sua vida Então um dos nossos maiores Objetivos também é esse E para fechar Qual a possibilidade De se fazer carreira No exército Começando daqui Através do concurso A carreira no exército Através do concurso Temos diversos concursos Dentro do exército Concurso para terceiro sargento Tem a escola de formação Que é a ESA Tem a SPSEX A ESA vai para os jovens Até 24 anos E para quem for para A área de música Saúde Aumenta um pouquinho A Salve-me-engano Está lá na edital Lá na Ele entra na edital Na ESA Da escola de formação Sargento das armas Que lá De música Até 26 anos Salve-me-engano E tem a SPSEX Os jovens Estão terminando O ensino médio A Salve-me-gan Também até 21 anos De idade E também tem Para quem é formado Diversas Diversas pessoas Já são informadas Tem a SPSEX Que fica em Salvador Que é justamente A escola de formação Do exército Que ele aproveita O pessoal que já tem Essa formação Fora as escolas de saúde Que tem Escola de música Tem o instituto militar De engenharia O IME Então são várias formas De o militar Fazer carreira Dentro do exército Agora tudo através Do estudo Se não Se não estudar Ele não consegue Fazer uma carreira Aqui dentro Isso Subtendente Antônio Do Tiro de Guerra Está de portas abertas Para a sociedade Para quem quiser Vim aqui conhecer Estar junto Ver as atividades O que o Tiro de Guerra faz O que o Tiro de Guerra Contribui para a sociedade Só em colocar Esses jovens Na sociedade Bem melhor Do que eles entraram Já é um ganho Para a cidade Já é um ganho Dados Dados aí Da A B Quem disse Que o presidente Falou que fez Já fez um levantamento E Desse levantamento Que ele fez Não existe Nenhum Dado Que desabone A atuação De ex-atiradores Então São mais de Seis mil Ex-atiradores Que já passaram Aqui No Tiro de Guerra De Podol E falando Sobre o Podol A cidade O povo Os munícipes Têm de ser Rolhados De Ligueira Eu acredito Que sim Eu acho Que acredito Que sim É só É um benefício Que traz Para a cidade São esses jovens A gente Tenta até Fazer parceria Com as empresas Para também Inserir Eles no mercado De trabalho Tem essas Muitos Não tem ainda O seu primeiro emprego Então Várias parcerias Com as empresas Elas estão junto Com o Tiro de Guerra Graças a Deus É uma parceria Que vem dando certo Vem dando os frutos A gente Tenta inserir eles Também no mercado De trabalho Junto com essas empresas Então É uma mão De via dupla De via dupla E aí E aí Obrigado.